Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Tamo aqui com mais uma corridinha show chamada pelo Junior Punk, que tá aí na cal também. Fala aí, Junior. Alô. E o Léo também tá aqui com a gente. Fala aí, Léo. E aí, galera, beleza? Beleza, então bora lá, mano. Turma da Lófice, vamos jogar. E é assim que se faz uma intro. É, mano, tá aí. Hashtag é prende, Léo. Aprende, Léo. Essa vai ser boa. Ah, bom, vamos botar o Ziggs. Vamos botar o Ziggs que... Eu poderia ter pegado o Nego, né? É. Eu fui T20, mas... T20 é padrão, né? Eu gosto muito do Ziggs, não tem jeito. Mas o Nego eu tô aprendendo a gostar. Eu não consigo já com o Ziggs. Nossa. Neguicinha de carro. Só vai, hein? Só vai, ó. Downhill Extreme. Ó, tem cara que foi com... Foi desentorno. RE7B. Onde tem 20? Vamos. Bora, bora. Ah, tem vácuo? Tem vácuo, tem vácuo. Ih, lá, o vácuo ficou ligado. Ih, tem vácuo. Tem suvaco aqui, mano. Só vai, Gomi. Ó os caras rodando já. Ah, mano, eu bati em alguém aqui sem quê, quase. Realmente não rodou, cara. Nossa senhora. Tô aqui na traseira. O carrinho azul ficou na minha cola, velho. Tô na traseira do Léo aqui. Que viadão bonito, hein? Não. Ai, que eu fiz. Ó o mosquito me rodando, velho. Se fodeu. Faz isso não, mosquito. Meu Deus, eu rodei outro cara. Nossa, todo mundo voa pra fora da pista. Ah, mano. Eu comecei lá do início de novo. Nossa, volta lá no início, mano. Imagina começar do final. Nossa, minha nossa. Ah, me rodar de novo. Meu Deus, só um bando de mula mesmo. Ó, o mosquito rodou na primeira, hein? Olha a maldade na pessoa. Ah, mas é claro, ele foi no que não errou. É porque os caras são molos. Os caras pegam os carros de 2013, tá ligado? Os em torno da vida, que só ninguém mais joga. E deles fica atrapalhando a vida de quem tem carro rápido, pô. Tá, mas o azul era o T20, tá? Não, mas tinha um em torno ali também que me atrapalhou, que eu rodei. É, pior que tem o em torno mesmo. E não vai pra fora. Meu Deus do céu, o carro não pega. Tem o oitavo, velho. Ó, tem o oitavo com o espiral, hein? Ah, o oitavo tava ali, eu falei pra ele. Ah, eu enxaltado. Ah, eu tô aliviando. Eu restaurei bem da hora, mano. Mano, eu tava pensando que... Olha, o oitavo caiu, se você é o Validio. Olha que da hora, mano. Eu pra que eu restaurei, eu não vi, mano. Eu já tava com o botão, já. Tem que subir, tem... Você como assim? Não, você cai dentro... Eu caí dentro do tubo, mano, quando errei o espiral, mano. Tá na frente do... Eu caí na frente do Léo, mano. Eu tô tendo noção. Ah, tem troragem, troragem, troragem. Tá, vamos lá, vamos passar essa espiral aqui. Tem subida aqui. Ah, droga, o T20 tá rodando. Opa, ajeitou, beleza, passou. Ah, batida... O meu carro rodou e eu ia batir na Gabi Peixoto, velho. Oi! Gabi Peixoto. Gabi Peixoto. Caô, canhoto? É. Agora tem subida. Tá, o que tem que fazer aqui? Não sei. Beleza, passei. Nos dois lados, esquerda e direita. Padrão, padrão, nego. Padrão, nego. Os caras rodando ali. Já foi pra colocação que o Detone costuma terminar as corridas. Eu tô em terceiro aqui, ó. Tô em terceiro. Essa posição é sua. Não, pera, eu vou ultrapassar ainda, pô. Espera aí. Tem troragem, hein? Eu tô parando. Tem troragem na corrida. Ih, rapaz. Tem troragem. Tamo lá, hein? Errou! Ah, essa troragem me pegou. Só que eu tava em primeiro. Ih, ih. Ih, ai, ai. Eu não tô lá. Olha o Júnior passando o pessoal todo aí, quer ver? Mano, todo mundo errou, mano. Nossa, vocês tão longe, hein? Tudo mundo errou. Vocês tão longe, hein? Meu Deus. Não, não cai, não. NÃO! Nossa, mano. Mas tem uma bordinha aqui. Parecia... Parecia aquelas manobras de skate. Nossa, esse espiral descendo, mano. Cê é louco. Foi aí que eu me ferrei. Olha o Júnior aqui passando. Eu passei de primeira. Eu não passei, não. Ah, porque eu errei. Mas eu quase errei. Foi por muito pouco. Nossa. Eu errei. Tem mais trep ainda, velho. Não, tem muita trep aqui, mano. Pronto. Agora eu tô. Bora lá, hein? Quem faz um espiral descendo, velho? É muito estranho. Tá acostumado a colocar pra esquerda? Tem que colocar pra direita? Sim. Ah, mas é bom que o pessoal não espera por isso, né? Daí deixa a corrida mais justa também. Sim, o cara sempre alcança. O cara sempre alcança, um ou outro. Ó. Meu Deus do céu. Ainda bem que é pequeno. Prazes que passaram a fazer sentido depois dessa corrida. Eu bati sozinho, putz. Aí depois a gente é o burro, né? É isso aí, ô Juninho. Isso aí. Bate aí que eu já tô chegando aí, ó. O stream terminou. O mosquito também terminou. Nossa senhora, essa partezinha eu quase errei, velho. Foi por muito pouco. Nossa, tem uma parte aqui também. Ah, nossa, quer que põe no final aqui? Caraca, eu tenho que fazer aqui. Ah, tá. Só vai. Tem meu terceiro. Ah, eu não acredito que eu vou terminar de quatro, mano. Meu Deus do céu. Filha da mãe, tronagem. É de quatro. De quatro que é muito mais gostoso, né? GAY! Que você disse? Que isso, jovem. Vamos fazer repeteco? Vamos fazer repeteco. Quem diria? Quem leva o NC vai abrir o NC. Vamos dar voltas, não? Com chuva? Eu acho que a gente perde o checkpoint. Checkpoint, né? Não, é modo GTA, a gente perde o checkpoint. Mas vamos jogar normal, só que troca a categoria, pô. É, troca a categoria. Coloca esportivo aí pra gente ir com o novo carro lá. Não, não. Coloca... Tem que ter um esportivo que faça o All Ride, o Espiral. Ah, o Skyline? É, pode ser o Skyline, mas o pior é que eu não tenho o Skyline. Eu tenho o Spectre, que é o último carro que lançou. Terça-feira passada. Ó, quem viu, viu. Eu peguei o level no comando, hein. Patrão. Patrão, só agora? Caraca. Level 198 no comando. Caraca, só agora? Eu nem sei que level tosse. Depois eu vou dar uma boiada. Comecei agora, né, então? Ô, Junior. O meu level no comando é maior que o teu level na vida real inteira, porra. Como só agora? Ah, mas o meu level no comando é mais alto que o seu level no comando, então. Se ferrou. Como? O teu level no comando. Deixa eu ver aqui. Como é que eu faço pra ver isso? Ela se pôs na informação de participante. É. Link de quatro. Fazer o quê? É, é a vida. Quase terminei em Vasco, mas terminei em terceiro. Eu quase achei graça, só faltou ela. Repeteco? Repeteco, então? Repeteco, repeteco. Repeteco. Então, a gente já volta aí, gente. One eternity later. Então, galera, já que o repeteco que o Leo sugeriu do esportivo clássico na chuva não deu certo, porque ele é um mula, nós vamos fazer o repeteco de Blase. Bora lá. What? Jogando a curva pros outros, pô. Pega, louco. Que repeteco doido aquele. Faceball. Se não deu certo com o carro compacto... Não, não. Não o carro da Xuxa. Se não deu certo com o carro esportivo, vai lá certo de Blazer. Pensamento de Júnior. Claro, porque a Blazer tem a força, pô. É Blazer do Neném. Eu ia falar isso agora. Ela é de Greystone. Olha lá. Eu até tirei o vácuo pra evitar a treta. Eu já encostei no popote pra te pegar uma velocidade e não deu certo. Olha lá, ó. Ela mal pega o looping, velho. Eu vi alguém passar voando ali. Eu saí rodando igual louco, mano. Nossa, ah, errei. Mano, eu travei no lugar. Que o carro... Bem no finalzinho do looping, mano. O carro não pulou. O carro não abriu e pulou. Ixi, Marguinha. Não vai pular. Eu planei o primeiro looping. Eu passei, só que eu chego lá embaixo. Tipo, eu perdi o controle, tá ligado? Ah, eu peguei pelo menos o checkpoint. Foi assim que aconteceu, Júnior? É só descer, Mel. Não preciso fazer o looping. Não, eu fiz o looping, só que bateu. Então, mas não preciso fazer o looping. É só você descer. Ah, não vai pular. Aham. Vai ter que fazer... Vai ter que fazer a lateral aí pra pular. Vai ter que fazer o terpeteco. Não, pô. É só ser gênio. Agora eu vou chegar no... No valrítio aqui, no espiral. Vamos ver o que vai dar pra fazer aqui. Ah, tá fazendo. Ê, foi pra fora da pista. Ê, valeceu. É porque tem que ser gênio. Ah, mas eu caí. Eu cheguei lá em cima no tubo e eu caí. Da moto. Ó, é só empinar depois dessa descida, pô. Que passo, eu acho. Você vai empinar, Mabal. Dá, pô. No ar, dá. Só seja segurar pra baixo. Aí, tá indo. É, daí ele bate a roda da frente e você cai fora. Ó, caiu. Você cai em cima do checkpoint. Nossa, eu quase peguei o checkpoint, velho. Nossa, velho. Eu quase roubei lindamente agora, mano. Gradrão, vagabundo. Não tá nem aí, ele é corindiano. Olha, quase. Nossa. Olha o rei. Aí pegou pesado. Nossa, velho. Ô, Júnior, porra aí. Uh, não pegou o checkpoint de novo. O que é de Blaser? Ó, Léo. Se a Blaser bater no coisinho, você deixa ela ir até lá embaixo. Você bater naquela entrada do tubo lá. Você vai ver se vai cair certinho no checkpoint. Ó, Léo. Fala que eu sou ladrão. Mas eles também não estão fazendo loop. Por que tu falou? Olha lá. Cai certinho em cima do checkpoint. É, comigo também aconteceu a mesma coisa. Peguei o checkpoint. Eu não consegui pegar. Comigo também aconteceu a mesma coisa. Eu peguei o checkpoint assim. Bati lá na pontinha e caí embaixo. Olha, o cara não avisa, velho. Não, mas você passou essa entrada ali que ele não consegue? Eu ganhei o prêmio em perno mortal. Porque olha, eu nem vi. Eu falei, cara, mas eu não peguei o checkpoint? Eu não entendi. Aí depois que vocês estavam falando coisa, eu comecei a raciocinar. Raciocinar? É. Cara, eu não consigo, velho. A Blaser não chega, mano. É, eu consegui fazer. Agora eu quero ver a descida aqui, ó. Agora é a descida. O espiral descendo que eu quero ver como vai ser. Ah, descer eu faço. Cara, está no espiral. Ah, claro, pô. Ele passa, não fala pra ninguém. Fica lá escondidinho. Fazendo a corredinha da boquinha miúda? Claro. Cara, sabe o que engraçado? A Blaser faz o espiral e o carro não. O outro lado não faz, né? Falei mal da Blaser agora. Agora que vai chegar a parte que o cara vê se vai fazer, ó. Mano, vai ter uma parte aqui que a gente não vai passar. A gente não vai passar aqui. Ah, tá. É só descer? Não, tem que passar do lado. Ah, tá. Peguei, peguei. É, beleza, peguei. Eu desci. Desci do lado. Ih, gascou. Cheguei tão perto do último checkpoint aqui. Esquece, não vai passar. Não perde tão forte, né? Vamos ver se eu vou pegar mais distância aqui pra ver se vai. Ele fala assim, ah, não, não vai passar, não vai passar. Daí a gente vê ele terminou a corrida, tá ligado? Só pegando. Não, pior que não vai passar mesmo, mano. É um salto que você tem que fazer com a Braille, sei lá. E tem a subidinha, né? Só que os turbos estão antes da subida, mano. É a perda de força. É só você andar no tubo? Eu tô, eu vou ter que... Se for no tubo, você vai pela lateral que ela ganha velocidade, pô. Meu Deus, a minha moto morre, cara. Tem que passar de uma trepa aqui. Ela passa o espiral e morre no final. É, então, morri no final também. What the fuck? Não pega o tubo do final. E como é que não vai pegar o tubo do final? Vou ter que colocar pra baixo. Vê se assim vai. É, não dá? Ah, eu fiz merda. Como é que tu passas aqui, Detone? Do espiral aqui no final, pra não morrer? É só reduzir, Léo. Eu reduzi, eu tirei o dedo do acelerador antes de pegar o turbo e passou de boa. É. Coloca bem abaixo do turbo, porque aí você consegue entrar. Você sobe muito e tem que te dopla pra fora da moto. Ah, de novo, eu parei de acelerar, velho. Eu tô voltando. Agora, o looping é de boa aqui, esse que você tem que fazer. O que desce? Do tubo aberto. Do tubo aberto. Ah, é facinho. Eu consegui, pelo menos. Agora tem o outro aqui também que tem que fazer. Vê se vai assim. Beleza, foi. Cara, essa parte aqui vai ser muito impossível. Vamo ver se vai dar. Tá lá. O nosso objetivo é chegar até aí, então. Vai ser. Porque vai ser aqui que a gente vai travar. Pode ter certeza disso. Aquela hora eu fui pra esquerda, pra direita, agora eu vou pra esquerda. Vamo ver. Vai, 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 vai. Ah, mano, quase. Não vai, não tem força. Não vai chegar. Ih, Detone, não consegue? Né. Vou pegar pra vocês chegar aqui. Pois é. É que eu peguei na esquerda, né? Não sei qual dos caminhos que vocês pegam, se é igual, né? É, eu fui pela esquerda agora. É, então vai. Não, talvez a esquerda tá na direita. Nossa, mano, eu tentei fazer um tubo ao ar daqui, eu me lasquei. Foi pela esquerda, Detone? Fui pela esquerda. Esquerda tá ruim. Passa. Então vai pra direita. Vai direita aí, vê se passa. Porque aqui, né? Vê. Aqui não vai. Ih, rapaz. Pera aí, deixa eu ver. Ó, tá. Achei o turbo. Só que não é aqui ainda. Vai, vai. Tem mais um check. Ah, não chega. Ah tá, aqui agora é a descida, né? Opa, peguei o checkpoint da descida. Vem no gás aí, você, mano. Ó, o gás. Vem no gás porque... Ó, o gás. Eu vou... Porque não faz aqui o final. Chega pertinho, mas não faz. Vamos ver, vamos ver. Vai no gás. Aqui, ó. Só fazer isso aqui, ó. Vamos ver. Vai lá pra você ver. Nossa, eu mintei. Eu mintei, tô descendo agora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não consegue, né, Moisés? É, mano. Aí vai ser punk. Aí vai ser junior punk. Tocadinho em fome. Tocadinho em fome. Tá falando... Assim vai ainda, Tony. Ó, a velocidade que foi. Ó, a velocidade que foi. Ah, não cheguei. Nossa, passa muito perto, morreu. Eu bati, pelo menos, eu consegui bater a roda na frente do... É, eu não consegui, mano. Ó, o Leo vai chegar no mesmo lugar que a gente. No final, no final, não vai mudar em nada. Acho que esse aí é peteco, não deu muito certo, não. Deu mais resgatório. Ó, o que eu vou fazer, ó. Quer ver? Ó, o que eu vou fazer, ó. Vamos ver se vai dar certo isso. Vai, vai. Mano, eu caí, caí. Vai, vai. Quase. Ah, quase, mano. Pode o quê? Não é nem perto. Nossa, mano. Eu quase bati na pontinha ali. Eu já bati na pontinha uma vez ali. É. Já bati na pontinha. Já bati na pontinha. Ó, o que eu fiz. No finalzinho ali, eu fiz um cabeça pra braço. Cabeça pra baixo aqui, mano. Cabeça pra braço. É, pá. Não, gripado desse jeito é horrível, mano. Você esquece. Olha só. A dicção vai pro espaço, né? Vai, cê é louco. Ó, eu posso dar uma sugestão que não sei se vai dar certo. Faz o looping no... Faz o looping no tubo. Fica fazendo o looping no tubo pra tentar fazer. É, eu tô tentando fazer no finalzinho pra ver se dá certo. É, eu leio travo todo mundo na corrida. É. É, só que ele morre, pô. Esse é o problema. Tenta fazer metade do looping, então. Vamos ver se vai agora. Ó, passou bem perto agora. Ó, eu vou tentar fazer o que eu ia fazer. Vamos ver se vai dar certo isso, vai. Vai. Vai, minha filha. Vai. Entra, entra, entra. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Tem que jogar um pouquinho mais. Ó, o Leon. Pena que eu restorei bem na hora, velho. Mas eu acertar em cheio, mano. O que você acertou? Acertei. Ah, antes. Já que ele tá por aí, eu vou tentar fazer um caminho alternativo. Não vai. Não vai. Não vai. Agora tá indo com velocidade, ó. Agora eu acho que vai. Cuidado, detone. Cuidado, detone. Cuidado, detone. Eu até saí pra foca aqui pra ver se eu não bate você. Valeu. Eu até saí. Fala, Rokba. Não, não consegue, né? Tudo isso não consegue. É. Mas eu vou tentar, eu vou tentar daquele jeito. Daquele jeito eu vou acertar, mano. Tá vendo? Tá quase indo. É só eu acertar. Ótima ideia. Tive uma ideia. Siga meus mãos. Vai, vai, vai. Ou sigam meus idiotas. Então vamos, idiotas. Pô, tu sabe que essa Braise voou um pouquinho, né? É muito. É. É difícil controlar, porque ela começa a rodopiar igual o piondo do baú no ar. É, mano. A few moments later. Junior. Peraí, eu já sei como passar. Também sei, eu tô no topo todo. Estou no topo do morro. Subiu o morro. Eu tô com medo de descer. Ah, vou descer assim mesmo. Nossa, 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 nossa. Peguei, eu acho que eu peguei. Eu subi muito alto, vai ver no meu canal. Meu Deus. O que? Mas por onde você subiu? Não dá de pegar o checkpoint. Ué? Por onde você subiu? Calma. Eu subi, você sabe onde eu tava? Não. Não, mas que pega o checkpoint, pega o checkpoint. Você aí não pega. Peguei o checkpoint. Peguei o checkpoint. Nossa, mano. Caraca. Nossa. Pera, ó, eu tô naquele morrinho que eu tava antes. Como é que você fez pra subir lá em cima? Então eu comecei a dar uma rézinha e comecei a subir. Sabe, lá em cima, muito em cima, vai aparecer tipo uma rampa pra tu descer. Mas não tem caminho, pô. Tem? Caracola é onde que ele tá, mano? Aham. Eu fui por cima do mundo coisa, velho. Que animal. É uma volta só, né? É. Graças a Deus. Tá bom. Caralho, cai. Não cai não, cai não, moto. Ô, Júnior, explica a presença que tu caiu pra tu mostrar pra ele como é que faz. É, eu tô subindo aí. Eu não consigo. Eu não tô descobrindo o caminho ainda. Eu tô tentando ver como que eu chego aí. Eu vou tentar fazer também. Vamos ver. Uma eternidade depois. Eu vou terminar e vou olhar pra câmera pra ver. Ó, que maldito. O quê? Que maldito. Só pra falar que vai terminar a corrida, né? É. Eu vou simplesmente terminar a corrida em silêncio ali. Mas não, só porque é o rei do NC, ele quer mostrar que terminou uma corrida na vida. De blázer. Galera, como o Júnior não sabe jogar ainda, a gente vai ensinar ele tá um pouquinho, tá? Não, rodou, rodou, rodou. Volta, sobe de novo, tá rodando. Rodando, rodando. É por aí mesmo, Júnior. Ladrão! Ladrão! Vagabundo! Ladrão! Vagabundo! Ladrão! Ladrão! Vagabundo! Vagabundo! Ha, 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 consegui. Vai até o final. Ó, que maldito. Ai, consegui fazer. Consegui roubar. Pega, pega, pega. Pegar o checkpoint, hein? Não, eu consegui cair em cima do tubo, mano. Agora eu quero ver um lugar pra eu conseguir entrar dentro desse tubo, deixa eu ver. Não precisa entrar, pô. Fica em cima do checkpoint. Quando chegar o checkpoint, tu vai dando devagarzinho pro outro lado, aí ele vai pegar o checkpoint. Aí tá bom, Júnior. Deixa eu ver. Daqui? Meu Deus. Mas tem que cair certinho lá no tubo, em cima do tubo, então toma cuidado. Ah, peguei. Peguei. Viu assim, viu? Mano, termina pro Júnior não levar a NC. Coloquei de lado. A gente vai levar a NC. Coloquei de lado no tubo, em cima do tubo, coloquei de lado, aí consegui pegar. Nossa, velho, que demora. Vai pegar, vai pegar, vai subir, vai subir, vai conseguir, vai conseguir. Pera, para, fica nesse, fica nesse, fica nesse, fica nesse, fica nesse. Esse aí ainda dá. Nossa, nossa, nossa. Compete ali em cima. Cara, quase, cagamos. Nunca mais, velho. O maior roubo de todos os tempos. Nossa. Será como é que fazer, né, Júnior? Pegar o checkpoint, né? Vim pelo lado agora. Pegou. Mano, vocês veem que deu 22 minutos de corrida, né? 41 minutos de gravação. Mais a outra. Eu nem vi a gravação que não dá para me ver. Agora, porque está tampada a tela. Não, 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 não. Ah, eu fui muito rápido, terminei. Ei. Mula. 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 Ah, não, mas eu acho que aí chega. 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 Isso aí não batei em nada. É esse bundo junto com a Blaser. Sete. Ah, tem isso ainda, não vai dar, não. Ah. Não vai dar. Fui muito rápido. Ah, velho. Ah, velho. Mas passou, velho. Nem queria mesmo? Nem queria mesmo? Nem queria mesmo? Esqueci que o checkpoint era do ar ali no final. É, mas conseguiu pelo menos sacar a parte. Isso é doido. O dia que a terra parou. É, o dia... Isso é louco. Nem o personagem não acreditou que ele ganhou a corrida. Nem acreditou, mano. É doido. É isso aí, gente. Deixa o like aí. Não esquece de passar no canal deles aí. Estão na descrição, beleza? Um forte abraço aí, mano.